Tá, vamos falar sobre síntese. Como criar um grave do zero? Um grave pra você colocar no seu bit, não um heroeite. Vou fazer um heroeite dessa forma também, mas... Como criar um grave de introdução, vamos supor que eu usei ali. Bem simples, você vai abrir aqui o Citrus. Olha só, eu vou abrir o Citrus, tudo com o plugin ativo, viu? Eu não uso o plugin gringo pra ficar sintetizando, não. O Sour também dá pra fazer, mas primeiro eu vou explicar no Citrus, tá ligado? No Citrus é o seguinte, vai deixar em Default. Clica e seleciona Default. A primeira opção no gráfico aqui vai aparecer cheia de opções. O que você tem que fazer, mano? Você vai deixar isso aqui, clica em OP1, deixa esse número em 1. O pitch em main, você clica em main, você desce o pitch todo pra zero. Pra menos 24, na verdade, semitons. E aí, envelope, você ativa, faz assim, ó. Deixa bem curto e vamos testar, ó. Tá vendo? Já tá bem grave. Ele, se não tivesse feito nada disso, ele estaria assim, ó, rapaziada. Deixa eu abrir outro Citrus aqui, só pra ilustrar mesmo. Ele estaria exatamente assim, ó. Ele começa assim, com o Default. Beleza? Então aqui, já temos um grave. Só que ainda não tá do jeito que a gente quer. Pra dar aquele efeito de grave de introdução mesmo, a gente aumenta aqui pra começar pra 3, com o Oscillator. Beleza, agora, pra melhorar o timbre, você vai brincando aqui, ó. Aqui, basicamente. Agora eu só preciso controlar o máximo de polifonia. Eu geralmente deixo 1, 1 nota por vez, né. Pode tocar 2 por vez. Se eu deixar sem nada aqui, eu posso fazer isso aqui, ó. Fica estranho. Ele não toca 3 notas. Eu tô tocando 3 ao mesmo tempo, mas não tá tratando. O quê? Porque eu delimitei. Agora eu aumento o slide. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? É um grave, tipo, Travis Scott. Lembrando que eu fiz isso a partir disso aqui, ó. Isso se chama síntese. Você tá sintetizando sons novos. Tá criando sons novos. E a partir desse som, eu fiz isso aqui, ó. Brinca comigo, pô. Agora se liga. Vou criar um sintetizador do zero aqui. Aí, pra isso, eu venho aqui, default, cliquei. Mesma coisa, ele vem com o timbre base dele. Isso aqui simula um sintetizador antigo. Aí já é um pouco diferente. Mas você fuçando também, você aprende as paradas. Eu usando. Agora eu quero criar um sintetizador pra que eu possa fazer uns acordes, pá. Não quero grave em si. Eu vou aumentar a unison. Diminuir o cutoff. Controlar. Como eu iniciei a nota, já tava bem brusco. Então, eu meio que regulei isso aqui, ó. Através disso aqui. Já posso fazer uns acordes com isso aqui, ó. Pra abrir mais o timbre, eu uso o cutoff pra fechar também. Tchau, tchau, tchau. E aí eu vou brincando, tá ligado? E aí você vai testando, tá ligado? Como esse sintetizador já é vintage, não dá pra você sintetizar um bagulho super moderno, tá ligado? Ele fica mais nessa sonoridade mais vintage. Mas se eu pegar aqui, ó. Vou tentar fazer algo do zero com isso aqui. Beleza. Dá pra fazer muita coisa com isso aqui, mano. Pega a visão. A primeira coisa é que eu vou diminuir o pitch em 12 semitons. Beleza. A outra coisa é que eu vou recontrolar o envelope de volume. Outra coisa que eu vou fazer é que eu vou descer também. Tá muito agudo, ó. E aí dá pra gente brincar. Como? Começar aqui brincando com isso aqui, ó. Só de aumentar isso aqui, já deu outra cara pro som. Agora aumenta o reverb, tá ligado? Aí ainda dá pra criar mais timbre. Então pega a visão, eu vou pegar. Vou pegar isso aqui, ó. Vocês foram falar de síntese comigo, parceiro? Adoro síntese. Tudo isso aqui, todos os sons que eu vou fizer aqui de harmonia e melodia são meus, tá ligado?